Olá, olá, olá gente! Olha eu aqui de novo com mais um vídeo para o canal, galera, e hoje vamos trazer atualizações da cidade de Santo Inês, que fica, fica onde, fica onde? Já vem aqui próximo a Dona Zima, tá galera? Já estamos aí começando com mais aqui da Dona Zima, tá galera? Mas a nossa atualização hoje é o posto Lorena, que foi inaugurado aí há poucos dias e já está em funcionamento aí para atender a cidade de Santo Inês. Galera, o posto bem legal, ficou bem localizado, tá bem bacana, bem bonito, massa demais, show de bola! Então vamos lá, vamos acompanhar aí e ver como é que ficou. Beleza! Então você não sai daí não, bota a pipoca no fogo aí, sente aí, traga a vizinhança, os parentes, todo mundo, Então senta no sofá e vamos assistir, beleza? Se você não estiver aí na sua TV, assista pelo celular também, não tem problema, tá galera? Vamos lá, olha só gente, já estamos bem próximos aqui, olha, olha, galera, bem top, bem bacana, bem bonito, gostei, gostei, gostei demais! Posto Lorena, localizado bem ao lado do barril, esquina com a Rua do Fio e Pedra Branca. Então vamos acompanhando aí as imagens, né? Galera, ainda tem alguns acabamentos a fazer, a gente dá para ver ali já pelas imagens que tem alguns acabamentos aí, né? Mas logo, logo aí vai estar 100%, acredito que sim, né galera? Então vamos lá, vamos passando aqui por cima desses fios. Ixi, mas eu até medo, viu galera, alta tensão aí. Olha aí, ó, vem do lado do barril, vamos aqui, vamos bisbilhotar, vamos olhar de perto. Aqui a construção, já já vai estar terminada, né? Galera, ficou bem bonito, ó. Posto Lorena, top, hein? Novidade aqui na cidade de Santo Inês, conta aí com três bombas, né? Ali já dá para ver que tem etanol, gasolina comum. Deixa eu ver aqui os preços. Ali, ó, ali está os preços, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Galera, bem bacana, gostei, 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 gostei. Ficou show de bola, até de parabéns. Eu posto Lorena aí para atender a população de Santo Inês. Que região, né gente? Quem vem de Pindaré passa muito por aqui também. Olha só. Falta pouco, hein? Ali vai ser alguns apartamentos, né? Ou a conveniência, enfim. Bem top. Vamos aqui fazer um 360. Mostrar aqui um pouco mais. Galera, desde já, não esquece, tá gente? Sinta o dedo no like aí, deixa o seu comentário, tá bom? Quando der, eu vou atender aí o pedido de vocês também, tá? Deixa aí alguma sugestão, tá? Quando der, eu vou estar trazendo aqui para vocês. E não sai daí não, gente. Assista até o final também, que eu vou mostrar ali. Aonde logo, logo também vai abrir uma clínica aí, tá gente? Vou mostrar aqui nesse vídeo aqui também, tá? Vamos tirar um pouco da atenção. Olha gente, aqui atualizou agora também, ó. Esse, eu não sei como é que chama isso aí, ó. É um telão, né? Onde você aí, que tem seu pequeno negócio, ou grande negócio. Pode estar colocando aí sua propaganda aqui, ó. Vai estar rodando aí, tá gente? Bem legal. Ali, dona Zima. Galera, vamos lá. Tem também um prédiozinho aqui, tá? Em fase final aí também, tá? Vai ser uma clínica, galera. Vai ser uma clínica. Vamos até lá para estar olhando, né? Aí está a doutora, se não me engano, a doutora Luana. A torrezinha aqui, eu não estava vendo. Galera, também aí nós temos imagem atualizada. Eu vou trazer no próximo vídeo para vocês aí. Uma nova empresa de internet que está chegando aí na cidade de Santo Neves. Pindaré também, né? É a Bipnet. Também vou trazer um vídeo para vocês, mostrando aí o prédio lá. Bem bacana, que fica localizado na rua Santo Antônio. Isso vai ficar aí para o próximo vídeo, tá, galera? Já dá para ver que tem bastante pongo, hein? Mas eu vou aqui por perto, gente. Porque eu estou acostumado a voar onde tem pássaros. E de tanto eu estar voando, eu já percebi que eles têm medo do barulho que o drone faz. Então, ele não chega tão perto. Eles voam próximo, mas não chega tão perto. Mas também isso não quer dizer também que eles não possam se chocar aí com um drone, né? Aí dá para ver que já voaram aí, ó. Galera, então o prédio é esse aqui, ó. Logo, logo aí vai estar funcionando aí uma nova clínica. Aqui, ó. Olha aí, ó. E onde que ele é aí, ó. Esse bim do meio aí, ó. Que ainda está em fase de acabamento, né? Estão terminando aí os pequenos detalhes para logo, logo funcionar. Uma nova clínica aqui na cidade de Santa Inês. Muitos aí se chama Santinei, né? Pessoal vem de fora aí. Galera, e esse prédio aqui também, ó. Que recebeu aí, ó. Uma reforma aí. Ficou bem legal, ó. Bem top mesmo. Bem bonito, viu? Aí são apartamentos, né, galera? Se aqui quer ir alugar aí seu apartamento, eu acho que deve ter, né? Algum aí disponível. Ficou bem que é o lado da Prata Saudade. Ali também é outra clínica. Galera, Cidade de Santa Inês é cada dia que passa atualizando aí sempre, cara. O cara tem muita novidade, muita novidade mesmo na Cidade de Santa Inês. E eu, quando eu puder, sempre vou estar trazendo aqui para vocês, tá? Essas novas atualizações aqui da Cidade de Santa Inês. Aqui eles pintaram, pintaram telha. Acho que a antena ali também. Brincadeira, não pintaram não, viu? É porque ela é da mesma cor aí da tinta que está sendo usada aí na reforma do prédio. Mas ficou bem bonito, viu? Gostei dessa cor. Bem aqui no centro da cidade, né? Bem bacana, hein? Santa Inês. A terra. Galera, o que você botar aqui, vende, viu? Na Cidade de Santa Inês. Tudo, tudo, tudo. E os empresários aí estão de olho. Na Cidade de Santa Inês aí mesmo é com vontade, viu? Sempre trazendo aí novidades aqui para nós, né? E ali vamos voltar de novo ali no posto Lorena, né, galera? Posto Lorena. Bem top, hein? Gostei desse azul aí, hein? Ali tem um carro já abastecendo. Vamos lá. Galera, o vídeo já estou finalizando aqui já. Vou retornar ali a Dona Zima de onde a gente levantou o voo. E daqui já dá para ver ali que tem o nosso amigo, tá, gente? Nossa amiga aí, Augusto, que está fazendo aí. Está treinando aí, viu, galera? Para tirar a sua habilitação. Vamos ver como é que ele está se saindo aí, hein? Olha só. O rapaz é fera, hein? Bora lá, meu filho. Não me decepciona não. Ele fazendo oito aí, ó. O cara nem... Olha aí, ó. Não perde o equilíbrio não, ó. Esse é fera, menino. Esse é top. Olha aí, ó. O cara manda bem, hein? Esse daí já está aprovado, galera. Vamos lá, vamos seguindo ele aqui para ver se ele vai sair bem. Bora lá, bora ver. Bora ver se... Bora ver se vai tirar. Parou. Olha. Rapaz. É, meu filho. Esse aí já está... Já está... É habilitado, viu? Nossa amiga Augusto aí, tá, gente? Conheço demais. Aí o cara, ó. Finalizou, ó. Fim. Terminou, galera. Passou. Detalhe, viu? A moto dele não é... Não é moto de teste, viu? E ele fez aí, ó. É uma 300, né? XR300 aí. E o cara aí... Deu o seu show. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Com mais um vídeo aqui para o canal. Fui! Fui!